Quem disse que eu vou? Eu não quero ir, eu vou ficar Quem quer bazar, bazar Eu vou ficar, eu não vou bazar Quem vai bazar, bazar Quem vai ficar, fica Todos com todos e ninguém é de ninguém Desliguei o fone, só vou ligar amanhã Hoje eu tô na adrena e a gostosa vou levar Quem vai bazar, bazar Quem vai ficar, fica Todos com todos e ninguém é de ninguém Desliguei o fone, só vou ligar amanhã Hoje eu tô na adrena e a gostosa vou levar Eu não vou bazar, eu vou ficar Juro mesmo, bota já tá me cuia E essa taracinha aqui vai malejar Encostar mais um pouco, vou mesmo roçar Vai bazar, bazar Vai ficar, fica Vai bazar, bazar Vai ficar, fica Vai bazar, bazar Vai ficar, fica Quem vai bazar, bazar Quem vai ficar, fica Todos com todos e ninguém é de ninguém Desliguei o fone, só vou ligar amanhã Hoje eu tô na adrena e a gostosa vou levar Quem vai bazar, bazar Quem vai ficar, fica Todos com todos e ninguém é de ninguém Desliguei o fone, só vou ligar amanhã Hoje eu tô na drena e a gostosa vou levar Já andou a te pedir pra ir parar Vem ganhar vergonha na cara Sempre que eu sei pra que ele porta Tá dando vergonha de voltar pra vó Eu perdi o meu coração Para-pa-pa-pam-bam Não te fingi, mas nem que o coxão Te vira a minha costa, não te faza Se puder vai, vai, se puder fica, pica Hoje se tava já tinha Amanhã, vem que quer conversa com ninguém Por isso nem com tenda, nem com bem Quem é pra bazar, baza, quem vai ficar, fica Todos com todos e ninguém é de ninguém Desliguei o fone, só vou ligar amanhã Hoje eu tô na drena e a gostosa vou levar Já tô bem chateado, toda hora complicar Já mandei embora, mesmo assim tá me ligar Deixa a vida de casa e do carro pra bazar Eu já tô cansado, toda hora tá aturado Quem é pra bazar, baza, quem vai ficar, fica Todos com todos e ninguém é de ninguém Desliguei o fone, só vou ligar amanhã Hoje eu tô na drena e a gostosa vou levar Quem vai bazar, baza, quem vai ficar, fica Todos com todos e ninguém é de ninguém Desliguei o fone, só vou ligar amanhã Hoje eu tô na drena e a gostosa vou levar Bazar, baza, fica, fica, baza, fica, 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 fica Que eu no pé